da massa trabalhadora moderna, que não tem nem a mesma vocação para o heroísmo e nem a mesma vocação para o ascetismo, que tinha o proletariado clássico pelas condições objetivas que vivia. Assetismo, heroísmo, ascetismo principalmente esse que normalmente só atingiu o proletariado, não atingiu nem os quadros do partido, nem os quadros do Estado. Neste processo, onde existe essa enorme gama de transformações na realidade do capitalismo e onde o próprio desenvolvimento do modo de produção, ele tende a privatizar cada vez mais as aspirações do povo e as aspirações dos indivíduos, e inclusive centralizar os países capitalistas modernos, centralizar na esfera do particular, na esfera da família, na esfera do lar, a partir de toda uma dominação tecnológica que isola e satisfaça, eu creio que pensar a revolução socialista e as transformações revolucionárias da sociedade com as velhas categorias, é, de certa forma, profundamente conservadora. O Marx não elaborou um sistema. Da obra marxiana é possível extrair determinados sistemas. E o sistema que foi elaborado, o sistema do marxismo vencedor, que do ponto de vista da teoria da história, vê a história subordinada a um processo, determinado pelas leis da economia, onde se encadeia naturalmente uma sucessão de modos de produção em direção ao comunismo, o sistema que foi elaborado é um sistema dependendo do sistema do marxismo vencedor, e este marxismo vencedor, ele tem amparo nas formulações mais radicalmente economicistas do Marx, principalmente no prefácio, o famoso prefácio, elaborou um sistema positivista naturalista. O marxismo, enquanto realidade política, o marxismo, enquanto realidade filosófica, o marxismo, enquanto teoria do mundo contemporâneo, ele é um sistema positivista naturalista, que é uma das possibilidades que está contida nesta ambiguidade genial que o Janot nos falava. Eu acho que o princípio, uma das contribuições mais importantes para esse fechamento, foi o princípio da adoção pelo partido e pelos partidos do socialismo revolucionário, de uma filosofia. Porque, à medida em que se adota, que um partido adota uma filosofia, e essa filosofia tem um estatuto científico, o debate que se trava no interior do partido não é um debate de uma determinada visão de mundo, de uma determinada elaboração filosófica, um conjunto da produção teórica da humanidade. é um debate consigo mesmo, que parte do pressuposto de que a discussão é de quem representa verdadeiramente o marxismo, de quem representa verdadeiramente a filosofia social. Isso pode ser percebido nas polêmicas mais agudas que ocorreram no interior do marxismo, não só um dos grandes debates que ocorreram dentro do PC húngaro nos anos 20, como também nos anos 30, os comunistas húngaroes no exílio, nos debates do partido alemão, nos debates do partido italiano, inclusive nos debates do tortskismo com o estalinismo antes da instalação do terror. Então, essa filosofia, na verdade, ela não dialoga com a sua contemporaneidade. Ela dialoga, essa filosofia oficial, essa filosofia do partido, ela dialoga só consigo mesmo a partir de quem representa a pureza dessa filosofia, pureza essa que recebe um nome, uma designação atribuída, o marxismo. Não existe o marxismo, o marxismo. Existe uma contribuição marxiana, ambígua e genial, revolucionária, e a partir desta abordagem, várias leituras, portanto, várias teorias, várias abordagens filosóficas dessa contribuição. à medida em que se enquista, à medida em que o partido se torna um partido marxista e, mais rigorosamente, dentro do estalinismo, marxista-leninista, a disputa, a disputa não é uma disputa determinada pela própria praxis, enquanto movimento global, teórico, empírico, prático, intelectual, cultural, da humanidade no seu desenvolvimento. esse debate, esta polêmica, é uma polêmica em cima de quem realmente interpreta melhor o patrimônio e quem se coloca, portanto, dentro da órbita da pureza dessa representação proletária. As consequências desse processo todos nós conhecemos. Estão aí os Afanassieri e tantos outros. Quer dizer, gera não só a filosofia oficial como a filosofia concebida, às vezes, por maioria pelo Comitê Central, como é o caso do caso Misen, onde a decisão do Comitê Central foi adotar aquela teoria genética, porque aquela é uma teoria genética do proletariado, baseada no marxismo-eliminismo. E, além de uma diáspora de subfilósofos, de Mentecatos, que se colocam dentro de uma legalidade intransponível para não pensar a filosofia, mas sim para se abrigar em cima dos seus interesses políticos, da sua limitação e da sua premissa mental a partir dessa legalidade intransponível que é dada por essa visão da filosofia que dialoga consigo mesmo. Ah! eu coloco tudo isso, coloco essas observações, chamar a atenção do tempo aqui, para estenar o meu ponto de vista a respeito do marxismo em cima de três posições, fundamentalmente. primeiro eu acho que o marxismo tem uma vitalidade irrenunciável para construir um projeto socialista, para uma elaboração de uma teoria do socialismo moderno, e particularmente esta vitalidade para mim está naquela corrente que o Bloco chamou da corrente cálida, da corrente quente do marxismo que foi derrotada. é a corrente do Bloco, do Gramsci, talvez do último Lukács, aquele conversando com o Lukács, onde ele faz inclusive uma profunda revisão do assalto aragão. Segundo, que o partido não pode adotar, na minha opinião, uma filosofia, porque a disputa sobre os rumos dessa filosofia será uma disputa institucional e, portanto, sedimentada em conformações e elaborações que se tornam oficiais. E terceiro, que a relação do marxismo com as demais visões de mundo, com as demais elaborações filosóficas, é fundamental inclusive no sentido de que este diálogo seja um diálogo que aponte para a sua superação na relação, na práxis formuladora, na práxis que vai formular os novos caminhos, os novos projetos com a humanidade e um projeto socialista contemporâneo, moderno. eu, esta verificação e esta reciprocidade de uma filosofia, de uma elaboração filosófica, não de um sistema, ela só pode ser frutífera se ela não se colocar na minha opinião nem como ciência e nem como ideologia estratificada, ideologia a que utilizava naquela expressão de falsa consciência, mas como uma teoria aberta, como uma visão aberta da humanidade, do mundo, em última instância como uma filosofia da práxis, que, portanto, tendencialmente, potencialmente, tem, se encaminha para a negação das próprias formulações do seu fundador que não tem sabor, que não tem um corte ontológico. Eu, quando me coloco dentro do campo do marxismo, eu entendo que para tentar, inclusive, ser contemporâneo, é necessário que não se seja somente marxista, ou seja, se reconheça como um ponto chave para a elaboração deste projeto humanista revolucionário, a contribuição fundamental hoje do marxismo, mas que se abra para uma relação com todas as elaborações modernas e contemporâneas para que esta práxis e essas filosofias se produzam reciprocamente. Porque, afinal, qual é o marxismo que nós estamos falando quando falamos no marxismo? O marxismo do Mao Tse Tung, do Stag, do Maurício Torres, do Grande, do Prestes, qual o marxismo? Esta visão da existência do marxismo, do Marxismo,